Vem, segura minha mão e levanta-me a conversão de nossa Começo de nossa fé Amanhece a esperança é linda na meada Ainda é o começo de nossa fé Começo de nossa fé Amanhece a esperança é linda na meada Ainda é o começo de nossa fé Amanhece a esperança é linda na meada Que me liga que seja amor Que me liga a ti Que me liga a ti